É dia de peixe. Galera, quarta-feira de cinzas, né? A gente tem um profundo respeito por essa quarta. O término do carnaval foi excelente, né? Muita gente brincou bastante, muita gente se divertiu bastante. E começa uma temporada aí com os mais religiosos, né? Que gostam de alimentar peixe nessa temporada, guardam a quarta e a sexta, né? Uma grande opção é dar um passeio aqui em planura, como a gente sempre faz. Olha que desembarque maravilhoso. E pegar um peixinho para comer aqui. A senhora Corvina, que ainda estamos no período da Piracema, né? Termina logo, logo agora, nesse mês. Dia 28 se encerra esse período. E pode vincar que tem várias opções de pescaria, né? Durante o período, a temporada 2023 começa. E agora, nessa semana, que começa a Semana Santa, né? O pessoal gosta muito de guardar, como eu falei, comer um peixinho, né, Marcão? É isso aí, pessoal. Ó o Marcão aí, todo mundo conhece, guia de pesca, né? E fica sempre lá no Comercial Peaparo. O pessoal que vai lá já conhece ele. A gente já tem vários vídeos juntos e vamos mais um dia atrás de curvinas, né? É como a gente diz, atrás de curvinas e esporadicamente entra um pintadinho, entra um jurupicém, entra um peixinho barbado, né, Marcão? Isso aí é brincadeira, é diversão, fora o peixe que você pode levar para o consumo. Gente, vamos deixar de enrolação, que vocês já devem estar com a cabeça doendo do carnaval, né? E agora assiste um videozinho aí para relaxar na quarta de peixe de cinza. Olha aí, maravilha, que paraíso, cheio d'água, planura abençoada. Vem para cá. O contato do Marcão está logo aí, na descrição do vídeo aí. Quem quiser contratar ele, seja aqui em cima. Bom lá no Náutico também, viu? Conhece tudo lá no Náutico de Tucunaré. Uma outra opção para vocês. Valeu, galera. Valeu, Marcão. Valeu. Vem para a planura, pessoal. Galera, a gente está aqui para bater um papo bem sério, né? Gostaria de contar com a presença de todos vocês, piloteiros, guias de pesca, pescadores amadores, pescadores profissionais que sempre estão aí assistindo ou nos grupos de pesca aí, vão ver esse vídeo. A gente vai ter uma reunião super importante na Casa da Amizade no dia 24. A Isabela vai falar um pouco mais o que vai ser essa reunião. Quem é a Isabela? Fala para nós aí. É um prazer. Meu nome é Isabela. Eu sou educadora ambiental no Programa de Educação Ambiental da Usina de Porto Colômbia. E estou aqui junto com o Piá Faga para convidar vocês para o Encontro dos Pescadores, a segunda edição que iremos fazer na Casa da Amizade na próxima sexta-feira. Iremos abordar um pouco mais sobre a questão dos peixes aqui da região. Vamos poder tirar dúvida, vamos poder discutir. É um diálogo, um bate-papo que a gente vai poder ter nesse dia e contamos com a presença de todos vocês. Então, gente, não paga nada. Tem um cafezinho lá ainda? Tem cafezinho. Ah, o pessoal vai no caso do café, hein? Não, não paga nada. E é muito importante. A gente vai discutir sobre os peixes que são introduzidos, sobre os peixes que são nativos em nossa região, a quantidade que está tendo em cada reservatório, seja aqui em Porto Colômbia, que é muito importante para nós, seja no Marimbondo, seja em Água Vermelha. É um estudo que está sendo feito através dela e outras equipes que estão no Rio dia a dia, fazendo coleta de espécies para dar um feedback para vocês qual será o futuro, né, desse nosso Rio Grande aqui tão amado. Conto com a presença de vocês, dia 24 às 8 horas o Piapara vai estar lá. Se você tem algum compromisso, uma pilotagem, marca para depois. É rapidinho, 9 horas estão liberados, né? Isso. Então vamos lá, vamos lá que a gente precisa da sua ideia, precisa do seu conceito sobre o que está acontecendo no Rio Grande. Isso está aí. Vamos lá, comecei ao Piapara e a Isabela lá de Furnas espera vocês ansiosamente para esse bate-papo. Contamos com vocês. Valeu, galera. Ó, prometemos Curvina e olha quem apareceu, a senhora Curvina. Valeu, galera. Olha aí, que maravilha. Valeu, galera. Meu amigo de chapéu lá, como é que é o nome? É, Godofredo. Godofredo. Eu tinha um diretor que chamava Godofredo, ele era, né? Valeu, galera. Já chegaram. Mais uma aí. Valeu, galera. Um pouquinho de paciência sempre é a virtude de uma pescaria. E elas logo acontecem, chegam as famélicas, as curvinas famélicas. Valeu, galera. Ó, o Guia Marcão com mais uma aí, ó. Chegando aí. Ó. Valeu, galera. Ó, meu amigo lá. Godofredo, rei do Jurupicém. Êêêê, Godofredo, rei do Jurupicém. Parabéns, cara. Olha aí. Cuidado com o ferrão, hein. Isso tem aí, peixe bom? Com a água. Aêê. Mais uma. Mais uma famélica chegando aí. Isso tem aí. Valeu, galera. As pequenas, mas as grandes vão sair também. Se Deus. Êê, Marcão. Saindo até firanha. Iranha. Ó, giganta. Ó, ó. Ó. E olha aí. Valeu, galera. O Marcão com uma grandona aí. E eu com uma pititinha. Aí. Valeu, galera. Nessa quarta dia de peixe, vai ter aí curvinas, famélicas, Marcão e Piapara. Valeu, galera. Olha aí, que maravilha. Isso aí. Valeu, galera. Ó, Marcão, com mais uma aí, famélica. Olha aí. Que bonitona. Valeu, galera. A varinha. Vamos ver o que vai sair aqui. Parece que é uma famélica maiorzinha. Ô. Aí. Que bacana. Valeu, galera. Nessa quarta viemos trazer, né, um conteúdo falando sobre quem gosta de comer peixe durante a semana santa e as senhoras curvinas são um prato feito, né, muito saborosas na culinária e bom de se pescar. Valeu, galera. Ô. Mais uma chegando. Olha aí, que maravilha. Valeu, galera. Olha aí. Que maravilha. Só dublezão. Valeu, galera. Rapaz. As famélicas estão aí a todo momento. Todo momento. Valeu, galera. Passeio garantido em planura aí, ó. Mais uma aí, ó. Chegando mais uma. Ó. Que maravilha. Valeu, galera. Ô, Marcão, com mais uma aí também, ó. Você pegou meu peixe, Marcão. É, Marcão. Pegou o peixe do fora lá, cara. Do Godó. Do Godó. A todo momento, o dublez acontece desse peixe que é delicioso na culinária. Valeu, galera. Olha aí, que legal. Marcão, acabou a pescaria, né? Muito boa, pessoal. Vem pra planura. Valeu, galera. Rapaz, ó. Mais um dublê. Que maravilha. Olha, que maravilha. Valeu, galera. Nessa quarta-feira de cinzas, a gente vem trazer um conteúdo de curvinas pra você. Peixe pra culinária. Excelente pra quem faz, né? O jejum aí. Olha aí. Valeu, galera. Quem tava com saudade. E aí? Tá chegando. Esse que é melhorzinho. Ou é um juru, né? Ah, é ele. É ele. Vamos mostrar aí, ó. Bem demais, hein, gente? Falei que... Ó, toquei um galinho. Ó, toquei um galinho. O juru chegou. Ó. Tocou o galinho. Ó quem chega. Seu juru. Valeu, galera. Ó, Marcão, fisgado aí. Ó. Olha aí, que maravilha. Ó. Valeu, galera. Curvininha. Aí. Marcão com a curvininha e eu com o juru. Valeu, galera. Tem demais esse peixe aqui, hein? Tem muito, hein? De peixe bom? Ó, mansada. Mais uma de tamanho bom, ó. Valeu, galera. Ó. Mais uma. Mais uma biteluça. Valeu, galera. Rapaz. Olha aí, que... Será que é juru? Se foi, tá, Ande, hein? Pegou salinha? Pegou. Será que é pintado, não? Acho que é pintado. Tem que andar com a corda. Tem demais também, viu, gente? E bravo, hein? Pescando curvinas, esse cara sempre dá o ar da graça. Olha, pintado. Uma briga sensacional. Nossa, muito gostoso, mas gostoso mesmo. E é isso aí. Uma quarta-feira de cinzas abençoada para todos. E olha isso. É o pintado. A soltura dele bem cedo aí no YouTube. Valeu, galera. Vamos lá. Peixe bom? É na água. Isso! Valeu, galera. E que captura também. Ficou barbado, olha aí. Maravilha, hein? Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Baby. Amparei quase maior aqui, né? Vai fazer a soltura aí. Vai pra água, bichinho. Vai. Aí. Marcão com uma prenda. Olha aí, Marcão. Olha o peixe da quarta. A quarta é dia de peixe. Olha aí. Bonito. Isso aí, Marcão. Parabéns. Valeu, galera. Quarta é dia de peixe. Olha o tamanho. A foto. Tá. Aê. A foto. Isso aí. Aí, de lado. A foto. Valeu, galera. E aí? Eu. E aí?